você acabou de escutar o áudio que eu liguei para paypal para estar trazendo esse tutorial para você muitas pessoas estão escrevendo em um vídeo que eu já realizei aqui no canal no ano de 2020 as pessoas estão escrevendo que não estão conseguindo olha só esse comentário aqui só eu que não consigo faço boleto copia o link vou para outro navegador e na hora de pagar pede para adicionar um cartão de débito ou crédito já fiz boletos até de valores menores e continua a mesma coisa esse método gerar boleto e a gente conseguir passar o valor de 50 reais para outra pessoa a gente não consegue mais porém você vai conseguir fazer uma recarga da google play no valor de 50 reais ficou interessado no assunto quer ganhar essa recarga da google play de 50 reais eu peço para você que você acompanha esse vídeo até o final porque porque o vídeo está cheio de detalhes eu vou mostrar como eu consegui também resgatar os 50 reais que você recebeu através do meio vou mostrar o passo a passo beleza você pode estar até achando pô esse vídeo aí está longo é muito tempo para assistir poxa você vai ganhar 50 reais de crédito na google play será que não vale a pena você vai você vai poder comprar livros você vai poder comprar jogos você vai poder comprar até é audiobooks a não gosta de ler não gosta mas compra um audiobook fica escutando beleza então tenha paciência fica comigo até o final você vai ganhar esse 50 reais em recargas da google play vamos para o passo a passo a seguir então pelo celular você vai baixar o aplicativo da paypal clicar aqui ó acessar sua conta depois é só entrar com o seu e-mail aqui sua senha da paypal e eu vou fazer esse processo todo pessoal através do pc porque fica vai ficar visivelmente melhor para vocês acompanhar o tutorial porém você tem que entender que no pc você é bem mais fácil está fazendo esse processo mas às vezes você não tem pc você vai ter que fazer através aqui do celular beleza se liga nas dicas a seguir isso aqui é o resumo do e-mail que você recebeu aí temos um cupom de 50 desconto para você comprar em vendedores que aceitam paypal beleza aqui embaixo ao utilizar para baixo aqui do e-mail vai ter tipo um tutorial né aí você vai clicar resgatar cupom talvez você até fez isso né e depois vai abrir uma nova guia e você vai ter que colocar a conta né só entrar aqui na conta paypal eu já fiz isso aí depois vai aparecer aqui pra você em carteira tá depois que você resgatar vai ficar aqui vai ficar aqui ó também carteira e aqui ó você vai ter que aceitar os termos bem bem aqui em cima não aceitar aqui deixar marcado aqui tá os 50 reais e agora como é que você vai resgatar você vai entrar nesse site aqui ó nuvem com dois u também ao entrar no site você vai clicar aqui ó na pesquisa aqui do lado e vai digitar gift card gift card conforme estou mostrando pra você faz siga o passo a passo aliás que vai dar tudo certo aí pra você gift card da google deu certo pra mim vai dar certo pra você e você vai deixar um like aqui no vídeo e clica aqui ó buscar e já já vai aparecer isso aqui ó tá vendo ó o código de 50 reais na google play você clica mostrando o passo passo pra você tá vendo aqui ó vai cair aqui no carrinho né tá vendo mostrando com calma tá vendo aqui ó o que acontece eu estou no mesmo navegador abrir outra guia tá vendo vocês tem que você tem que fazer esse processo no mesmo é navegador com outra guia aberta tá deixei marcado aqui ó paypal tá e finalizar tá vendo aqui boleto mas o paypal finalizar pedido beleza aí você vai ser direcionado pra cá você vai ter que criar uma conta pra facilitar a sua vida facilitar a minha vida que que eu fiz vendo ó faço ninguém para prosseguir na mesma guia você vai entrar com seu e mail tá aqui ó navegador mesma guia você vai entrar com seu e mail é gmail tem que ser gmail pra dar certo tá vendo aqui ó tô mostrando pra você que eu estou com gmail aberto aqui no mesmo navegador aí clico aqui em continuar com o google fazendo assim você não vai precisar preencher aquele cadastro tá vendo aí é só colocar aqui eu tô tampando aqui colocar é confirmar né seu e-mail e colocar sua senha também não precisa fazer aquele cadastro aí é meio caminho andado né vai ficar mais fácil pra gente conseguir esse código aqui de 50 reais aí deixei marcado aqui em cima tá vendo ó paypal né cartão de crédito não tá vendo paypal beleza deixei marcadinho aqui e deslizo aqui pra baixo mostrando com calma pra você fazer esse processo com calma aí no seu pc ou no seu celular celular vai ser diferente né vai ser parecido mas diferente cliquei aqui ó também ali os termos mostrar aqui eu abri o calendário que eu realizei esse vídeo no dia 19 de setembro de 2022 tá finalizar pedido clica aqui tá vendo como eu expliquei que estou no mesmo navegador ele vai vai conectar com a conta paypal e já tá aqui ó a oferta aplicada tá aí você deixa assim não mexe nada não beleza e clique aqui continuar para analisar o pedido tá vendo aí clica aqui vai aparecer tô adiantando o vídeo aqui que aconteceu olha só operação cancelada é necessário verificar sua conta paypal para mais detalhes clique aqui aí ao clicar você vai ter que ter uma conta verificada da paypal que aconteceu minha conta não estava verificada tá vendo eu coloquei esse cartão há muito tempo atrás e depois eu excluí ele tá tá vendo aí vai mostrar o passo a passo como é que você vai ter que fazer para verificar o seu cartão de crédito se você tiver que cadastrar um cartão de crédito cadastra o cartão virtual tá vendo aqui é o aplicativo do banco inter e aí é só você gerar um cartão virtual aqui ó aqui no caso é só desbloquear o cartão virtual e coloca esses dados do cartão virtual lá na conta da paypal eu sempre faço isso tá é uma proteção a mais aí você vai dizer ah mas Alex eu não tenho cartão do banco inter mas se você tiver o cartão nubank também é só criar um cartão virtual no aplicativo do nubank coloca o cartão virtual que é uma proteção a mais beleza vamos continuar com o tutorial aqui então confirmar seu cartão de crédito eu coloquei aquele cartão que eu gerei tá no aplicativo do banco inter e agora que eu vou fazer isso aqui é o site paypal galera não tomo site da nuvem não tá eu vou ele vai gerar uma cobrança e essa cobrança depois ela vai ser estornada então clique aqui ó procure a cobrança depois vai lá no aplicativo na notificação e vai procurar a cobrança que foi gerado no seu cartão de crédito mas Alex eu não tenho cartão virtual eu coloco cartão físico eu gosto colocar meu cartão virtual cliquei aqui né e a cobrança que gerar no meu cartão um valor inrisório né foi um real e 93 centavos depois eles vão eles vão estornar esse valor aqui clique em confirmar pronto o meu cartão está a minha conta aliás está validada fazendo esse processo aqui que eu mostrei para você minha conta vai estar validado quando a paypal agora vou retornar para o site da nuvem é nuvem com dois um então clico aqui tá vendo e vou fazer o mesmo processo que eu já expliquei para você beleza fica comigo até o final tá gostando do vídeo deixa um like clique em cima também no gift card google play vamos lá vamos adiantar clico aqui ó comprar tô quase no final aqui do vídeo comprar mesmo processo nem vou lá no carrinho opa cliquei duas vezes mas eu tenho que clicar aqui em cima do carrinho finalizar compra mostrando passo a passo para você se deu certo para mim vai dar certo para você tá vendo aqui ó paypal deixa marcado aqui em cima paypal se liga nas dicas também 50 reais clico aqui ó finalizar pedido tá vamos lá vamos continuar aqui e agora a vai eu vai conseguir aquele mesmo processo tá vendo tá se comunicando com o site tá vendo e aqui é a mesma coisa você vai tá vendo eu vou clicar aqui mostrar para você ó a oferta aplicada que 50 reais que eu ganhei né mostrar aqui clica aqui ó tá vendo a oferta do play né paypal 50 que eu vou ganhar e aí que você vai fazer você vai clicar aqui embaixo tá tô mostrando aqui com calma para você fazer com calma e continuar para analisar o pedido essa segunda vez que eu estou fazendo esse processo que nem minha conta não estava verificado clico aqui continuar para analisar o pedido tá você vai guardar essa etapa eu guardo essa etapa pergunta por favor aguarda estamos processando seu pedido obrigado pelo seu pedido você receberá um e-mail em breve tá vendo ó então o que que aconteceu eu comecei a ficar desesperado pessoal levou cerca de 15 a 20 minutos para chegar esse meio aqui tá vendo pessoal pode acontecer isso com você o e-mail demorar chegar a chegar aí quando aí você vai abrir o e-mail seu tá tá aqui ó aí você vai ler a melhor notícia chegou o seu pedido demora chegar galera demora chegar no e-mail uns 15 a 20 minutos eu pensei que até que não deu certo e acabou dando certo aí você vai ficar aqui ó tá vendo você clica aqui aí você vai ser direcionado novamente para o site tá vendo você clica aqui que tá vendo que tá vendo cadê meu pedido eu quero cadê 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 aí você vai aqui em cima tá vendo olha aqui embaixo abriu essa essa tela aqui né e você vai clicar aqui ó visualizar chave essa chave é o seu código né aí você clica você é o seu código do da google tá vendo a prosseguir você irá revelar a chave e o download deste produto após isso não será mais garantido o cancelamento do reembolto tá estou de acordo aí você clica e esse é o código aqui você pode até copiar e tentar roubar esse código aqui que eu já utilizei esse é o código você vai copiar e vai colocar aí no seu celular e vai poder comprar o que você quiser na google play obrigado por ter chegado até aqui se gostou do vídeo deixa aquele like tamo junto é só o começo